Olá pessoal, estamos aqui no cemitério Perlecese, e está ali nada mais nada menos que ele, o Jim. Aqui as pessoas deixam suas acordações, suas dedores, uma das somas mais visitadas do Perlecese. E eu estou aqui realizando essa aventura. Valeu gente, falou. Jim Morrison. Você está feliz? Sim, eu queria vir. Muito bem. Posso falar com vocês? De onde vens? De Chile. De Chile, sou fã do Brasil, mas eu vivo em Portugal. Ah, estou vivendo aqui em Portugal. O que você sente de emoção de estar aqui? Entretenido, porque eu queria vir toda a vida. Se vinha a Paris, eu tinha que ir para... Deixar uma recordação disso? Ah, o fono? Ah, o fono, o fono. Olha, graças. Gente de todo mundo aqui em Paris para ver ali o Jim. Valeu gente, falou. Tchau, tchau.